É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem triga o bumbum Autenticamente falando Copie aí, pô Mas tá tipo com Tipo o Vavazinho Vá aí, fioche